E aí pessoal, beleza? RimaSlogada aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações É o Leonardo, mas como MC você só apresentou retardo E no imposto eu faço uma levada pro molde de lixo Você não é de cabrio, eu sou MC de capricho MC de capricho, aqui não é capaz De caprichar nas besteiras e todos os versos que faz Aí, Leonardo, tá à toa? Eu sou o Michelangelo Uma obra de arte em pessoa Uma obra de arte em pessoa Só que ele não faz a rima e não tá à toa Por isso que eu tô desenvolvendo Eu sou o mestre Spitter Michelangelo, você só tá aprendendo Essa que é a parada mesmo Eu só lembro do aeroporto em pleno 2022 Que o Apolo já colou na Estudantes E lá ele ganhou dos dois Sem maldade eu lembro de tudo que tem lá Já saí da Zona Oeste pra colar e te amassar Mas você vai me amassar e eu tô fazendo poesia E hoje em dia, aposentado e eu batalhando todo dia Ei, cê entendeu? Pois você é um vacilão Pega os méritos do passado Enfia na sua bunda O que eu faço aqui é concretização Ah, demorou Na moral, você só tá de drama Se eu tô aposentado, o que que tá rimando aqui? É um holograma? Eu não tô entendendo E quem tá aqui vai ser freguês E hoje vai apoiar Vou aposentado a mais de um mês É o mais cuzão Lá, estudantes, é legal Fortalece a cultura Cê caba o Lola Mais importante Que é a de apostura Cadê a postura? Não importa, eu tô na estrutura Eu tô na Estudante Porque na minha quebrada tem cultura Agora me fala Qual batalha que tem na sua? Tem várias batalhas que tem na sua Tem várias batalhas que colam vários Mano que é da rua Mas cê não entendeu que eu tenho habilidade MC que é MC Vai quatro cantos da cidade Mas aqui eu vou falar Não importa porque eu vim te explicar É no quatro canto Que eu comecei a cantar Isso aqui não é devoência Mas cadeiras vão virar Cê não bate agora, hein Sabe que o amado vai virar do mundo e eu não Cadeiras vão virar Tá tudo bem Porque hoje em cadeiras vão virar Mas pescoço vão também Pescoço vão também Pescoço viram e tudo passa Mas não importa porque é uma nuvem de fumaça Eu tô voando volta igualzinho MC Post Eu virei o pescoço Perdeu pra Emily Rose Na moral Sem maldade essa rima tirou de tojo Emily Rose pode vomitar Que o flow do pai vai tá um tojo O dia tá lindo Crime isolarado O apoio voltar depois de um vez E matar o fracassado Salve de todas as famílias O anel que satura o ecossistema dessa cultura De toda a expansão De todo o campeão Porque eu só tenho que ver teoria da criação Ele é próprio no meu turno Sua rima foi uma merda Ele é o anel de saturno e a boca de cisterna Eu não grito porque eu sou MC E gritar é presente porque tem que interagir Falou que eu sou o bonito para refletir Vomito a verdade que você não aguentou se Mas é que eu sou MC Você ficou do grid Cê toma tanta porrada Que vira o Apollo 15 Enquanto eu faço rap Por aqui eu te nebolo Já que veio de la poste Eu te roubo Cê perde a bola Tudo bem meu mano Você tá ligado que agora eu vou chegar no ele Nunca vai ganhar de mim Veio com decora de burro e de roupa Esse cara tava escrevendo letra no camarim Forro! Não! Mas você não dá dinheiro Ele não faz de uma boa habilidade Eu posso não ter a cor do grid Mas eu tenho mano A força de vontade Cê tá se achando muito Pra mim cê só é o Zé Buceta Não escrevo tudo vale A carga da minha caneta Eu faço um repo por aqui Que eu tô na pista Só vou usar a minha caneta Pra arriscar nome na lista Pum! Sem vontade! Você não anima o baile! Você não gasta a carga da caneta E muito menos manda suas irmãs no freestyle Sabe qual é engraçado? É que como MC você é cabaço Você não serve pra ser caneta Você é lapiseira É caro mas lembra fácil Ai não, moleu! Não quebra o fácil Na moral Sou invencível Vim pra provar Não quebra o fácil Porque na rima eu sou flexível Enquanto eu mostro Na moral Meu mano que meu refrão é aquele Cê falou que eu não animo o baile Deixa o pai baixo e faço parte dele Eu vou descer pro Mane também A cê caiu a bola agora Você viu que o fácil não subiu Eu vou falar do que isso é troia Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado que isso é troia Mas agora o strike subiu Ele corre quando o baile boia Cê achou o seu lugar Se deixou do campo Na moral pode ficar Cê achou o seu lugar Assiste quem sabe riba O abolo se acha bom, mas é bom na improvisada Fica aí debaixo, cê achou só caminhada Ô, sem maldade, não deu pra entender Aí uma hora ele exalta, uma hora ele desmerece quem grita pra você Mas eu vou ficar suave, eu vou matar ele no meu free Eu vou ficar no meio termo, te mato sendo um plateia e MC Casagrande é comentarista, mas também foi artilheiro Mas aqui eu não trabalho, eu conquisto meu agasalho Em cada lugar que eu faço a rima eu nunca falho Era jogador comentando, fala merda pra caralho Tudo bem, vou falar no papel, se fala merda pra caralho Já dá pra comparar com o Neu Mas na moral, é o abolo que tá rimando Comenta seu PVC, porque hoje desce pelo cano Seu PVC, vou te dizer Mas você que falou, cê é inível pra debater Se eu sou o PVC, eu vou te comentar na tela Mas se eu jogo futebol, tem coca-gola na favela Você podia me apanhar, cê mandou o meu freguês Ele falou pra começar, não era quatro nem três Mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez E já deu pra entender, que o bagulho foi assim Se ataca meu amigo, isso é medo de fim Medo de você, toda sorte, gente O que que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora Mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora Tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apoia, nunca esquece Eu sem medo de você Que eu tô parte da nova aula Eu nunca vi capa preta Ter medo de um chihuahua Apanha, não se esquece Na frente do povo Cê não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo Toma e trilha sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora É nível entendeu Porque eu vim lá do sul Não esquece que um chihuahua Morde mais de piqui Eu nunca vi um chihuahua Morde mais que pitbull E assim que cê falou Te mando tomar no cu Falando de trilha sonora Vai tomar no seu cu Minha rima é a trilha de Você voltando pro sul Brá, 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 brá Passeiro tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso Daquilo eu tô te escutando Brá, 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 brá Brá, 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 brá Brá, 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 brá Porque as suas também eu não vejo que é nada disso Pra mim, mano, você tá falando E tá faltando com seu compromisso Porque sua cima é meia zoada Você precisa até ter uma ajuda Olhou na cara, zoou minha lata Já viu sua cara que é de sartaruga Eu não falei Sendo aquilo que você não vai Eu vou exercendo Sua camisa tá de time Lá na periferia E na sua frente o atacante Que não erra a pontaria Demorou, você é o atacante Mas ficou em choque Agora eu vou testar Se é do time do hip hop Não vai arrumar nada Você é uma piada O atacante vai bater na massa A defesa tá armada A defesa tá armada Mas ela tá furada Por isso que a zaga Só joga a raio trancada Eu sou Real Madrid Quando eu tô na rima Da trancada tá aberto Não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que cê tá ligado Que eu aumento o clima Cê vai pra cima Enquanto te otário Eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima O Big Mike cai pra baixo O Big Mike vai embaixo Lá eu não é underground Por isso que agora Eu falo nesse round Realmente eu tô embaixo Porque eu sou MC No dia que eu tiver embaixo Você também vai cair Demorou você ao Zé Mané Então cê vai descer lá embaixo Pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé E vou deixar a rimahara E quando cê puxar Cê vai tomar pica na cara Pode dar pica na minha cara Isso pode ser Esse cara aqui É cheio de fazer Quer pica na minha cara Pode ser Porque ele quer fazer Com o pé Com as palavras Eu não pode fazer Como assim com as palavras Eu não sou capaz de fazer Eu só respondi O que cê veio me dizer Vai tomar o pé sim Porque a disciplina Só não toma a cabeçada Que ela tá ocupada Fazendo rima Tipo pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé Fichar em improviso E com a minha fé grande Eu aprendi a mover montanha Ô afirão Eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora Você vem manter Pode vir na minha Que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada Que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado Que eu ia bater em você Mas indo que apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado Que a da bisca nele Se a carabusa serviu O boot vai servir também Ele falou que mandou rima Pra minha dupla E eu vou assistir também Olha mano que bagulho todo Mas se tu atacar minha dupla Tu também vai me atacar E a dor que ele se deu Vou fazer tu se de novo É por isso que na minha frente Mano tem um andré Já de pute de sandália Só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma Da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica Tá ligado meu parceiro Que você não sustenta O que cê fala Cê fala que a dor dele Você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mim já não vai arrumar nada Porque enquanto você acha Que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa E a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala Eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um alívio Que vai matar um inimigo Mano Já falam no besteira Olha o que cê fala na situação Se tu saísse ali E eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado fruta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega você cara Cusão Tô falando papo reto Eu já sou perigo Eu sou puzão A peita tá cheia de quadradinho Eu vi o logotipo Também ouvi seu rap Percebi que seu tom tá jogando no Minecraft Não é isso não meu mano Adiante tá cheio de quadradinho Que a conexão com o funk não é não É sério Melhora a situação Daqui eu parto pro funk Encosta no meu pião Encosta no meu pião Que eu tô na situação Um salve pra Zona Sul Que é o passinho do magrão É só por ESP E siga que rima longe Não vai dar pra você O passinho do magrão É o mando que é muito maneiro Uma fala com o W E me aprendeu no Rio de Janeiro Né não E bota o fato do rap da viela Tia Márcio Vou mandando o passinho do menor da favela O Rio de Janeiro é um brinho Meu parceiro se se esconde Eu dou beijinho no ombro Que o recalque passa longe Fica que eu vizinho em casa Fica que é o W Eu me deixo um salve pra dar Cê falou que eu sou recalcado Mas eu boto o pé Pra todo que derdeou Eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu faço no spike Cê é muito fraco Não tem porque ter recalque Salve Tiago Ventura Que eu trago no argumento Tô de ventes Que eu sou tiga O chute é de 300 E agora Eu trago aqui na moral Não é pique bem Cê veste pra mim E pago pique pão Aê Cê tá com uma rima que eu faço Por isso que eu pego o mic Na sua mente eu me embaraço É pique pão É pica pau Esse malo é brincadeira Mata esse cara de pau No final eu vou gritar madeira Aê Eu acelero Pode avisar o ladrão do cabelo vermelho É o meu parceiro Eu falo pra tudo o de janeiro É o cote do jaca Nós é o cote do urubu Aê pique pão maneiro Se liga na moral Se o rap é mal Vida é essa indústria me tal Cê não é o urubu Mas o meu rap tá na escolta Com essa rima carnista Os urubus ficaram em volta Só rima é um lixo E pra nada satisfaz Os urubus ficaram em volta Da hora na aprovisação Que nós é colitiano E o timão vota um brincão Aê 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 Desafio Mas na verdade Vem desafio na proposta A verdade é que Você é um bosta O desafio eu aceitei Na moral Desafio agora vai levar o pau Tem que tá vendo se você vai ser isso tudo Que você não vai aguentar no conteúdo É verdade eu desafio Aceitou minha ira A verdade é que o Mikezinho só fala mentira Aê Eu não falo mentira E morro as palavras é uma bloca que atira Na moral aqui você não é MC Não é mentira Eu quero ver você me tirar daqui Tem que morrer pra ser Aê 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 3 2 1 Você vai perder pra mim sim Porque só conta mentira Falou que o verso é uma bloca que atira É uma bloca que atira e que tem bala no pente Que é jogada em mãos erradas E mata a gente que é inocente Bata a gente que é inocente Eu chego no velho agora que é inteligente Isso é rima e não é apelo Fala muito de pente e de arma Saúda o pente do cabelo Você não sentou arma Vai tomar no seu cu Aê Parceiro Eu tenho essência Eu só uso meu pente Pago os pibala na concorrência Eu sou da Dona Sul Sou da Dona Sul Eu vim da quebrada E rimam pra peste Agora a gente se atrapalha É Dona Sul Quem tá contando mentira Pra ver a batalha Aê 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 2 1 Viva Quem que tá contando mentira O cara da norte Ou o cara que fala de arma E nunca teve o porte Vai tomar no seu cu Você é vacilão A gente só canta a vivência Você que é o Zé Pagão O que eu acho que é errada Então vem daquele jeito Que eu sei que você troca Com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles De qualquer jeito Fala eu que ataco Fala eu que ataco Mano Sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo Esse baque parceiro Eu nem te ataque ainda O que eu acho que é jovem Por isso que se repassa O que eu acho que é jovem Que eu sou jovem Que te ataco Eu fazendo mais uma marcha Sei que você é jovem Só tipo 39 Mas mano Minha tri-fute é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os 30 Tá ligado Que nós mesmo mandando Será que o bom que é comandamento E quando eu rimo Você fica em choque E pergunta mano Fala 300 Fala choque Fala choque Mano Sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou próprio Super choque Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro Que falou de glock Que matava inocente Falou que quem domina É os 30 Quem vai dominar É as 30 do meu peito Ele é bravo Mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo E calmo Zoando você Porque é desnecessário Por isso Você vem achando Que é bom Que essas suas ideias Zoando Melata Meu parceiro O pente está comigo Sua cima Você não tira ela da ti Então Pega o pente gato Que se faz a rima louca Magrão tá de pente gato Tá fudido Que hoje é soba Sabe que... Pega o pente e honrade comigo Aguenta e honrado parceiro Ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Você tem que entender Que você é jovem Quando você chegou Ela já tava aqui antes Ensinando pro seu O que era ponte Essa do pente Eu já escutei O dia não é de sopa É dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então Pega o pente Eu já perdi tempo Mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer Na rima parceiro Eu vou além Ai meu Deus Pede pra ele tirar o faro limpa Pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também E parceiro Que agora tudo afagando É de doente Vem algum cara Atacando minha dúvida Esquecendo o oponente Que tá aqui na tua frente Contra a mim Você quer falar De perder Mas tu é honrado Quando você chega aí E fala de perder A batalha eu nunca perdo Porque ganho aprendizado Meu parceiro Que eu faço a rima Que é sem caô A batalha você não perde Porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno Que passou com o professor Eu vou contar pra você Que agora você vai aprendendo No momento que eu tô fazendo Minha rima Não tô vendo o oponente Que tá na minha frente Se eu pôr vendo ele bem Só que eu enxergo ele por cima E você tá vendo o oponente Todo dia eu chego aqui Fazendo o verso Sempre na improvisada Por isso que agora Eu vou pensando em ti Tu sabe que parceiro Na minha frente Você não é nada Por isso que você voa Tipo uma alma penada Você fala tanto Que aprendia Não esquece Que quem muito fala Não faz nada E eu também não fala muito Até agora Eu sei que quem fala muito Nunca faz nada Foi ligado meu parceiro Que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o trago não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente Que eu falo tudo Calma Na sua mente Você tá no fundo Calma E agora a cena continua Conta Meu parceiro Você não é nada Quer falar de mente Eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz uma rima falha Por isso eu vira refém Você pode até me matar nessa batalha Não esquece Que eu voto mais forte Se eu não é que vai Tá bom Só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado Eu vou matar E eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade Toma cuidado Que eu sou da rua A mente do prado É um canto minado Visa no canto errado Que tu volta sem a sua E bota horas numa final Que tem que ser bem pesada Porque até agora mano Vi vários manos chegando rimando Eu não arrumei nada Mas na sua cara Onde eu desenrolo Porque eu chego tranquilo E não vejo o foco Você tá ciente Qual que é da pista Se vir pra na minha mano Eu te capoto Eu vou pra na sua Eu sou da rua Você sabe bem Que a verdade é lua e crua Meu mano eu matou esse oponente Ele falou Deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça Confir na sua mente Não fez a boca nenhuma Na minha mente Porque agora eu tô ponelinho Enquanto você acha Que tá com a bagunça Você sabe qual a fita Vai sentir da zona norte Voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar Venho nessa Não tem problema não A bagunça é minha Eu que sei arrumar Aqui eu tô com cara Que é da zona norte Aí meu mano O Neu te arregaço Você é da zona sul Que é muito mais forte Mas pra zona sul Vai voltar sua carcaça Aí meu mano Você falou que tá me arregaçando Na batida Mas não pode crer Até agora você não arrumou nada Então eu quero ser homem Pra você fazer Você vai dinheiro O bagulho acontece Porque você é cobre No fim das contas Lá pra zona norte do Rio Você não volta Só volta um posto E um salve Parceiro Tá ligado Que nem esse aqui Nemo sendo o primeiro Ele bate Depois eu te bato Vai agora parceiro De rimar você Botou marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando E tá mandando salve Virou apresentador de televisão Para Fica ligado Que eu te bato E não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá No programa do ratinho Você até ir lá no programa Dos caras mandando improvisa E fazer o que eu quero E se eu me levantar Pra fazer o programa Pelo quebrada Você sabe que eu chego Não espero ninguém Faço a minha Eu chego lá bem Te cachupo Essa cara de placa Então vamos apresentar Novo programa domingo Eu conversa com o magrão Lá de quebrada Lá de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa Minha placa Anota a placa Que eu passei por cima Aí meu mano Você ficou no pé Improvisado E vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe O que vai rolar Que eu tô pronto pra matar E você tá pronto pra morrer As ideias seguintes Eu vou mostrando pra você Também conheço Sua trajetória na favela Foi uma honra Te ver chegando na final E também vai ser uma honra Pra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando Qual é a minha caminhada Como você não vai deixar Eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Você não entendeu Por que você não representou A improvisada Salve pra você E um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente Tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha Que você já ganhou Você tá me no mínimo Correndo na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas não contava Que tinha um muro No final da sua corrida E eu vou passar pra você Tá ligado meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro Mas eu tenho evolução Na sua pista Eu sou um caminhão Na contramão Você é um caminhão Na contramão Mas namora meu irmão Já perdi o interesse Por que na rima Eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos Maiores do que esse Você não sabe bem Que eu tô ganhando E sem frase de efeito Eu tô na pista Não desmere essa conquista Por que eu sou medalhista Hoje o ouro tá no meu peito Você morou parceiro Mas você tá ligado Que você falou Que você superou Obstáculos maior do que esse Mas como o seu suporte Você vem na cara Da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim Porque você foi arrogante E a sua rima É de principiante Você perde o interesse E vai perder pro plato Hoje o desinteressado Perde pro interessante Vem geral 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 Vem buscar sem ideia Cê sabe como é Só sente o barco Incluso não sinta a alcadeia Se quer ser o Lion Então fica tranquilão E calma Só duas Baixa Ainda espere em cê terminar Pra você ter mais quatro versos E eu te quebrar Na onde eu fiz É meu universo Só pra você entender Cê se atrapalha Isso é pra relevar os coro Que eu te entregava No largo da batalha Aê Dá um mil reais É caralho Vem porra Vem O jogo é sujo E não admite falha Só ganhou de mil Uma vez E nem foi no largo Da batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo Que aqui em cima Ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda Com certeza Essa parada Não foi no largo Mas Pirituba É minha quebrada Só pra você entender Se a hora é ser em casa E se ela pular Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vi pago e te tirar Cê acha que cê é bola Não terei como negar Me ganhou numa final Com seus amigos Pra passar Mentira Só pra você entender É que faz um gol E a sua vez Só pra você entender E agora Nés mais um gol E naquele dia Eu prestigiei o pocket show Até porque Você já se entrega Ganhei você Usando a camisa Do seu grupo Fogo a favela Eu fui fazer um pocket Cantei minha mix O tempo inteiro Ele ganhou Porque era forte O melhor meme Era o fineira Fica na sua boca Que cê só falou besteira Ganhou minha pinta Depois da batalha Que antes Cê nunca ia tê-la Até porque Cê sabe Pode pá Se você tivesse feito Um convite Eu até poderia comprar Só que você tem que entender Que o rap é forte Você entregou ela Muito obrigado Mas tá perdendo Atitude desnobre Focado no passado Eu tô focado na surra Que eu vou te dar hoje Demorou Eles são focados no passado Porque eles são gente da gente E você tem que se encontrar Desfocado E não vê o problema Que tá na tua frente Vou te bater Você vai passar sufoco Vai ter que apanhar Pra prender Que a sua vitória Não é mérito pros outros E a vitória Não é mérito pros outros E a sua vitória Não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui Na minha frente Sem maldade Meu parça é escroto Esse problema aqui Eu preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave Só que tá ligado Tudo aqui no locomove Você resolve Na rima não desenvolve Te mata os seus A resolve Tá entendendo Como é que funciona Parceiro Cê sabe que agora Não é reta Quanto mais você achar pouco Menos se inveja Me acerta Mas a inveja Não tá afetando Sem maldade Meu mano Como que aqui eu vou tá te invejando Sem maldade Você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone É uma bala Revolve Carai Cê repetiu o que eu falei E colocou outra letra No meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro Sem maldade Vou te explicar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedores Seja um vencedor na vida É Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo Sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela Lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara Vem falar na minha cara Que o pra não tá ganhando nada Sem maldade Eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência E aí O que eu vou te fazer? E aí Fica no simple feito E a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu exploro o Brasil Tem que ter feito Mas não é cachorro de raça Por isso eu te bato no trio Demorou, mas eu vou te bater Tá ligado que abaixa sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que você não rima Demorou, então agora você perde pro prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que você não rima Faz tempo que você tá despreparado Não faz tempo que eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado Eu sinto em frente e ainda não mandei melhor dima Só que você entende E agora você tá ligado ao combate Então você pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os ulus não tem é passado E hoje é passado Só que essa aqui é a parada Tudo que eu tenho é passado O meu progresso não é na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado Que eu vou passar E toda vez eu piso na batada Faço grito e me diz Não Você falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Você joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida Não é o progresso que você sabe que você vai perder Se vai na batida Eu posso derrida E agora eu apareço seco